Olá pessoal, Mr. Shadrubo aqui, estamos logo para mais da Legend of Zelda da Menascap. Hoje estamos aqui com... Marco! Moreno! Ok, estamos aqui recebemos 20 Rupees e por agora só podemos ter 100 Rupees, o que é muito triste. Nós estamos aqui no Monte Crenhal. Chegamos cá no último episódio e vamos escolher com uma porta, que não é uma porta. É o que for, pode ter dezembros de início e pode ser uma carteira até 10 mil. Que era, que tem a minha melogia. Temos aqui um DecoNut. Acho que no inglês vai aparecer também aqui muito. Que, se refletirmos, como no princípio do jogo, eu fico aqui do lado. Ok, tu apanhas-me. Eu vou-te dizer uma coisa boa. Eu tenho um amigo na Caverna à Sol, a Sul, das Tribal Highlands, que tem uma ferramenta boa. Ah, isto se volta ao mal. Se tu subir de Mount Crenhal, eu sugiro que eu vais comprar. Ok. Vamos pôr falar em comprar. Tu tens uma ferramenta boa. Sim, não. Por favor. Eu pergunto-me. Falta-me um item muito importante neste jogo. Eu não me lembro onde é que ele se apanha. Oh, mas não me lembro. Se nós viermos por aqui neste momento não podemos fazer um carago. Just kidding. Podemos vir até aqui. Isto vai ser só... Eu acho que era este gay que eu estava a falar. Nós somos gay. Vamos ver este homossexual. Ok, tu apanhaste-me. Deixa-me compensar-te. Tu podes ter esta garrafa por 20 rupees. O que é que tu dizes? Ok. Tu tens uma garrafa. Tipo, no meu primeiro playthrough, eu tinha uma garrafa, apanhei as duas outras no fim do jogo. E se calhar também vou fazer isso agora. Agora não. Aqui. Neste é o tempo. Porque as garrafas são importantes neste jogo para o late. Na ultima batalha, eu gosto de levar o late. O late, como toda a gente sabe, dá-vos vida. Não há opções. Acho que não. Não há opções. Portanto, se apanharmos a água desta fonte e regarmos aqui. Isto vai crescer. E esta aqui é basicamente uma das mecânicas de Mountcranal. Vai haver outra, mas por agora só temos esta. Agora... Oh, não! Eu tentei matá-los com a garrafa. Foi mesmo épico. Como é que estas garrafas se chamam? Ah, qual? Estas aranhas. Eu sei, eu sabia. Eu ouvi-te ler um pouco. Ahn? Tectate. Tectate, se calhar. Esse é o nome das aranhas de alta. Não sei se são estes garrafas. Morro diabo! Ahn! Morro diabo! Já ia dizer para tu fazeres low cone e chamares a nave. Ahn... Ok. Se explodirem isto. Eu demorei tanto a descobrir este segredo. Que não é um segredo. Que é um bocado óbvio. Ahn... Vão ter aqui chuchus. Mas duramos tanto. Vão ter aqui chuchus. Marca alguém para eles. E aqui transformam... Não! Não vai já! Primeiro vão rebentar com isto. Eu estou a ficar sem bombas. Se precisas tinhas trinta bombas de volta. E depois transformam-se em menas. Ahn... Sim 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 sim. É a primeira vez que usamos este tipo de portais. Mas são normais. Se passarmos por este caminho. Vai ter bichos! Ok. Vou matá-los. Cripa! A ver se apanhou bombas. Cripa! A ver se apanhou bombas. Cripa! 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 Ahn... 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 E se apanharmos esta... Ahn... 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 Não vai pegar grandes. Garantinho... Ahn... Não tem que saber sobre um jogo. Não sabe chegar. Sim. Ok... Ahn... Nós agora viemos por este caminho... Vou gastar a minha última bomba. Caralho... Eu olhei quando fico sem bombas. É mesmo mal. É a primeira vez. É tipo... Num outro poe throw. Eu nunca fiquei sem bombas. É que não trava sempre mais. Mas, mais uma vez, sem fazer esta referência, o Skyward, de sorte, tu não encontras as bombas no chip, nas plantas, quando encontras uma bomba de flower, tu podes ficar lá e fazer tipo harvest Estes inimigos, preciso usar o aspirador para matá-los, sim, acho que já tinha encontrado estes inimigos O que nós somos é Gostjar e o o o o o o OK, vou ver se algum deles larga bombas, mas não parece Mais tarde no jogo, vamos poder partir estes vasos apenas com a nossa esbada, e eu vou adorar quando chegarmos a essa altura Porque vamos poder partir Jax com a nossa esbada, em vez de estar estes assim, apagar e ser do tipo de machos Vamos Jesus! Ok chegamos aqui Espera-me Oh claro! Estranho de mim Ei boi Ei rapaz Ei boi Salta para que eu for ter que sair por mim Eu tenho uma ideia E aqui somos introduzidos A mesma coisa que no Wind Waker Só que agora é com o nosso chapéu Como é uma coisa que Wind Waker? Andar no vento Assim a passear, a voar Se o Wind Waker fosse ainda muito melhor E aqui é tipo espaços muito pequenos No Wind Waker tu andas muito Aqui Acho que não se faz absolutamente nada A não ser que aquela parede dê para explodir O que deve dar Não se faz nada Agora eu me forço algo assim Não! Ok o que nós temos de fazer agora É vir até cá cima E vocês estão a ver esta semente Bem esta semente só cresce Se nós tivermos aquela água que eu fui apanhar Agora nós temos de Sogar isto Para descobrir uma coisa escondido Um portal E... Um portal escondido? Aos aconselhos E... para... E para... Para irmos buscar esta semente E... para irmos buscar esta semente Que nos vai deixar empurrar objetos pesados enquanto estamos em minas Mas realmente pegar nisto Ainda não acabaste o jogo? Não, tu tens que nos apanhar o arco no jogo O arco e o arco e flecha? Claro! É assim que matas o final boss? Ups Não, uma das fases Sério? Uma das fases tens de usar o arco e flecha Desculpem pelas spoilers mas ainda não disse como E agora se pegarmos esta de água especial Onde é que... Onde é que tu apanhas? Acho que é tipo um homem que te da por causa do coragem Isto vai crescer, se tentarem com água normal garanto-lhes que não vai dar Agora sim Quantos dungeons é que este jogo tem? Três? Ou seis Chegamos aqui a Montcrennel Winduaker tem quatro Hã? Winduaker tem quatro e o Majors Mask também O Akira no Farm tem três Forrest Temple, Fire Temple, Water Temple, Super Temple Três mais quatro que tem sete Eu acho que nós precisámos de bombas portanto eu vou ver se eu arranjamos bombas Au au! Fui violado por eles Tem sete tem como uma coisa que os Coward Sword tem, que sete Preciso fugirmente de bombas Filho da mãe dos Xuxos, carago Caraca 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 Ups O que é isso? É muito ruim Mais cobras Mais cobras Mais cobras Mais cobras Dá-me bombas Bombas, caralho Não, um bicho Sem bombas não podemos fazer nada aqui realmente É mal não termos bombas É mal não termos bombas Então Coq sox Eu vou ver se eu arranjo bombas e volto já Ok Logo ao seguir encontrei bombas Portanto Se podiremos com esta parede Se podiremos com esta parede E temos aqui este paul Muito facil de escalar Desviou-se o Xuxo Um coração boa E temos aqui no Stone Piece Ok Esta é a primeira vez que recebemos uma Sem ser um NPC A oferecer-nos Estes aqui usam Tipo uma armadura Pode-se acender Mas nada de importante Tem mais bombas Chico, estás muito baixo A fala é muito baixo Ah, só eu me corto um bocado antes Ok Temos de explodir estas duas pedras E empurrar isto Sim Com todas? Não, não é sim Sim Não é sim Não é sim Não é sim Não é sim Muito bem Eu mando-lhe sempre uma bomba São desperdício de bombas Mais uma parte que não há nenhum no céu Ah, não costuras uma casa de madara São desperdício de madara Ok Mas é uma casa terra Tipo cubo Hum Acho que não tem nada para a esquerda Ao final tem Tem? Não vou até um bocado extenso Interiríamos se há alguma coisa ali Não me lembro Mas acho que não Ainda não podemos fazer nada em relação a isto Mas se tivéssemos um item Podíamos ir para a Anja A partir dali Eu não estás a subir Não, não estás a subir Já não estás Tá, tá Mataste tu a matar biches Ou fedores na cabeça Tipo que és boi e fixe Tipo que és boi e fixe Ya, sou boi e fixe O lucho que morro Eu é que me aceitarei a ser gente com as suas coisas na APE Não dá para ser não Vamos lá Eu gosto de matar os inimigos Simplesmente para eles não me atrapalharem Ah, agora aqui é óbvio Temos de explodir isto Ah, fugias Ei, olhe, escuta E temos aqui outro Deco Scrub Se eu não chegar com ele Oh, tu pegaste-me Mas eu vou te recompensar Este famoso Grip Ring é perfeito Para um Um escalador como tu Ah, dou-te 40 rubis Ah, não Vende-te por 40 rubis E dá-lhe por 40 rubis E dá-lhe por 40 rubis O Grip Ring Muito obrigado Ok, vou só ver em quanto tempo é que vamos Vamos em Uns minutos Bem, eu posso mostrar só Para que é que o Grip Ring serve Ah, estão a ver estas montanhas aqui Agora podemos escalá-las E esta é a segunda mecánica do Moundcranal Ah, mas acho que já fizemos o suficiente Ah, mas acho que já fizemos o suficiente Posso até Posso ao vos mostrar, que podem ver Agora venham até aqui abaixo E, acho que Não sei Ah, eu lembro-me de Este cubo mau fazer alguma coisa Mas não de muito importante Que tipo, depois pôr uma área Mas não interessa muito Eu sabia que isto ia acontecer Não tem nada Nada interessa Ah... Mas sim pessoal Vamos acabar o episodio por aqui Eu sou o Mr. Cheddar Bomb Eu sou o Curenava E vejo-os então Depois Espere-se Tchau.